Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 34, versos 17 a 19. Clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos o espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Que extraordinário é saber que o Senhor escuta, que o Senhor livra e que o Senhor está perto. Quão bom e confortador é saber que temos um Deus que nos escuta. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, nós lemos Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Então não tenha receio de expor a Ele todas as suas necessidades. Às vezes Ele vai te responder com um sim, às vezes com um não e às vezes com um espera um pouco. Isso porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Porém Ele nunca deixar de ouvir nenhuma súplica. O salmista também diz que Ele nos livra. Mas que livramento é esse, já que às vezes passamos por situações tão complicadas que não conseguimos ver nenhuma saída? Você precisa saber que enquanto estivermos nessa vida, não temos a garantia de que Ele nos livrará de todos os nossos problemas. Isso porque o cristianismo não nos oferece nenhuma pólice contra as desgraças, mas em breve seremos definitivamente libertos de todas as desgraças e tragédias que enfrentamos nessa vida. Essa promessa está registrada no capítulo 21 de Apocalipse, onde João nos fala de um novo céu e uma nova terra. Porém o salmista diz que Ele sempre está perto dos que têm um espírito quebrantado. Isso porque um coração quebrantado pela tristeza e pelo sofrimento está sempre pronto a aprender as lições mais importantes que o Senhor tem a nos ensinar. Em cada situação desfavorável da nossa vida, existem preciosas lições que precisamos aprender. No livro Caminho a Cristo, página 86, Ellen White escreve Nenhuma lágrima é invertida sem que Deus anote, não há sorriso que Ele não perceba. Se você acredita nisso e quer reafirmar a sua confiança nesse Deus que escuta, nesse Deus que livra e está por perto, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado por que o Senhor nos ouve, obrigado por que o Senhor está perto de nós, obrigado por que o Senhor se interessa pelas nossas necessidades. Nessa hora queremos depor diante do Senhor tudo aquilo que está nos afligindo, tudo aquilo que está nos incomodando, tudo aquilo que está trazendo pesar, dor e sofrimento. E ao fazermos isso, Pai, queremos colocar o nosso fardo diante do Senhor para que o Senhor o tome em Suas mãos e nos ajude a continuarmos caminhando a despeito de tudo aquilo que temos que passar e enfrentar. Tome a vida de cada um dos Teus queridos filhos nas Tuas mãos e os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho algo para dizer para você antes de finalizar esse momento. Se você quer que a gente ore por você, por sua família ou por suas necessidades, deixe nos comentários desse vídeo o seu nome e o motivo e nós teremos a alegria de estar durante toda a semana intercedendo por você. E se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança. Compartilhe possessions.